Confirmado! Ronaldo avalia a contratação de jogador da seleção brasileira. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para não perder nada do que acontece com o clube mais querido do Brasil. Ronaldo encontra-se atualmente avaliando a possibilidade de viabilizar a contratação do lateral esquerdo Alexandro, atualmente vinculado a Juventus. Com um desejo de retornar ao futebol brasileiro, o jogador despertou o interesse do Cruzeiro. A carreira de Alexandro é marcada por inúmeras conquistas e atuações de destaque em território europeu. Desde sua saída do Santos, em 2011, o lateral estabeleceu-se como uma peça fundamental na defesa da Juventus, além de ter representado a seleção brasileira em diversas ocasiões. Sua habilidade técnica aliada à consistência defensiva tornaram uma referência em sua posição. Com a possibilidade de realizar um retorno triunfante ao futebol brasileiro, Alexandro vê no Cruzeiro uma oportunidade de fazer história e contribuir para o crescimento do clube. O lateral esquerdo acredita que sua vasta experiência internacional poderia ser um diferencial para a equipe celeste, que busca fortalecer seu elenco em busca de títulos no cenário nacional. Por sua vez, Ronaldo tem analisado minuciosamente as possibilidades e benefícios de trazer Alexandro para o Cruzeiro. Ele reconhece o talento inquestionável do jogador e acredita que sua contratação poderia impulsionar o clube em sua jornada de reconstrução. Além do aspecto esportivo, a contratação de um jogador do calibre de Alexandro poderia trazer benefícios significativos para o Cruzeiro no que diz respeito à visibilidade e marketing. A presença de um atleta com seu renome atrairia a atenção de patrocinadores e torcedores, gerando um impacto positivo nas finanças do clube e aumentando a empolgação da torcida. Apesar de ser um processo complexo, com negociações que envolvem vários fatores, Ronaldo e a diretoria do Cruzeiro estão determinados a fazer o possível para concretizar essa contratação. Ambos reconhecem que a chegada de Alexandro seria um marco importante na trajetória do clube e uma demonstração de ambição e comprometimento com os objetivos traçados. E aí torcedor, o que acha do interesse de Ronaldo em Alexandro? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.